Qual é o nome? Jesus! Qual é o nome? Jesus! Neste nome, posso todas as coisas Aquele que me fortalece Se o Senhor é por nós Quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do impotente descansará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você? Não serei atingido Qual é o nome dele? Jesus! Agora três vezes para a turbanha toda ouvir Qual é o nome dele? Jesus! 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 Neste nome, a poder Olha, eu me dei vontade de fazer uma coisa aqui agora diferente Guarda o cartão, tira tudo da mão Tira tudo da sua mão Tira tudo da sua mão Olha, eu não sou de outra nominação Eu sou da Madureira Verdadeira É Sou da Assembleia de Deus Ministério Madureira E está escrito em tudo quanto é placa nossa aí Né? O nosso ministério Nós estamos aqui em Turbânia Turbânia é um ministério Mas o nosso ministério é ministério de Madureira Nós quase não fazemos isso Mas hoje eu estou sentindo no coração Nós vamos falar três vezes de novo o nome Eu vou perguntar Vocês vão terminar E a hora que nós terminar Eu falo desse nome a poder Eu quero a salva de palmas para ele E para ele tem que ser diferente Para ele tem que ser diferente Amém? Por esse escudo que nós realizamos até hoje Então três vezes Qual é o nome? Jesus 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 Nesse nome Madureira Receba a nossa adoração Jesus O nosso louvor Receba O nosso louvor O nosso brado Irmãos eu não terminei a frase Nós não somos melhor do que ninguém Tem muitos crentes por aí Mas eu tenho uma vontade Que Turbânia Volta a brilhar como ela já brilhou Tenho uma vontade Eu quero dizer que amo os irmãos Estou amando estar aqui E amando todo o campo Eu não tenho contrariedade com nenhum pastor O diabo ele quis fazer alguma coisa Mas ele perdeu a batalha Perdeu E vai continuar perdendo Vai continuar perdendo Amém? Agora curva a sua cabeça E receba a bênção Leva essa bênção para casa Todos os que participaram desse culto hoje Vão receber essa bênção Na sua alma No seu coração O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Todos dizem Amém Quem diz amém Não pega na mão de ninguém Mas pode dar um tchauzinho assim E falar até amanhã Até amanhã E até amanhã